Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem, viu pessoal? Pessoal, hoje nós vamos fazer um joguinho de banheiro. Vai ser um joguinho bem simples, só que ele vai ser com quatro peças, então vai ser bem simples, fácil de fazer, dá para todo mundo fazer, viu gente? Eu vou só arrumar a câmara aqui para a gente começar, só que eu vou dizer uma coisa para vocês, todos os vídeos eu mando os abraços no começo, hoje eu vou mandar no final do vídeo, porque senão gente atrapalha quem quer assistir o vídeo, então agora eu vou sempre deixar no final do vídeo, aí vocês assistem o vídeo, vai lá no final, que o abraço de vocês vão estar lá, viu gente? Eu não vou esquecer, então vou só virar aqui, preparar aqui a câmara e a gente já vai começar. Pessoal, aqui eu tenho a minha manta, que eu vou fazer na manta, mas se vocês quiserem fazer só no forro, também pode. O meu forro vai cedinhos, mas eu vou fazer na manta, porque eu vou usar alguns tecidos tricoline, e o tricoline, ele é muito fino, então eu acho que fica muito, o tapete fica muito leve, aí não fica um tapete legal, mas vocês querendo fazer, dá para fazer, só que assim, ele fazendo na manta também, vocês podem vender um pouco mais caro, viu? Então fica mais caro, mas a gente vende mais caro, e é melhor também para vender, porque fica mais bonito, né? Aqui eu tenho faixas, tem essas faixas, tem, olha aqui, que eu vou usar, gente, eu vou fazer esse tapete bem fácil, porque é para a gente usar, olha o tanto de faixas que eu tenho cortadas, então a gente vai usar essas faixas que estão cortadas, vocês podem usar qualquer cor, qualquer tipo, porque como vai ser um jogo, vai gastar bastante, então eu já tenho aqui bastante. Aí o que é que a gente vai fazer? Para esse forro meu aqui, que ele está com 45 por 70, eu já cortei essa faixinha com, quer dizer, vou cortar com 25 cada uma, porque a gente vai unir. Deixa eu ver aqui, aqui, eu já tenho uma cortada aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Hoje eu vou ligar a máquina. Aqui, elas estão cortadas com 6 centímetros de largura e cortei por 25. 25 é para o tapete grande. Aqui, a gente vai passar uma costura aqui, essa costura é bom passar ela bem retinha, viu, a gente cortar o tecido retinho e passar ela retinha, viu? Sempre dando retrocesso, porque senão depois desmancha. Olha aqui, ó, ficou sim, olha aqui como que ficou. Só que essa faixinha minha aqui, parece que uma está mais larga do que a outra, isso não pode ficar, acontecer, não. Elas têm que ficar tudo na mesma largura, porque senão depois dá problema na hora de pôr a outra. Aqui, ó, uma está mais larguinha. Na hora que a gente vai cortar, a gente não corta certinho, aí dá esses problemas. Olha aqui, vai ficar certinho. Se não ficar certo, gente, vocês fazem sempre a tesoura e acertam, viu? Aqui, ó. Ela, eu cortei com 25, mas ela vai sobrar um pouquinho. Mas a gente deixa sobrando pra não, no caso de faltar, pra não ter como faltar, viu, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Sobrou um pouquinho, mas vocês querendo cortar um pouquinho menor, com 24, com 24 também dá. É que eu cortei as unhas tudo com 25, os pedaços aí, ó. Deixa eu unir um a outra aqui. Essa verde, deixa eu ver com qual que eu vou unir. Tem essa vinha aqui, ó. Vou unir essa verde com essa vinha. Vou cortar certinho aqui. Aí, são tudo pedaços de faixa. Tem uns que tá maior, mas tem uns que tá pequeno, vai ter faixa por quanto é tamanho. Os que der o tamanho, a gente aproveita. Os que não der... Cortar aí, assim. Pronto, esse já tá unido. Olha aqui. Aí, a gente vai fazendo... Ah, esse aqui ficou tudo liso. Eu gosto de pôr um liso e um estampado. Agora, vai ficar assim. Eu deixo esse aqui mais pra depois. Eu já tenho uns aqui que eu já uni. Então, vou usar eles. Então, o que que a gente vai fazer? Olha aqui. Vocês vão pegar aqui, essa costura, e vai deitar ela em cima da... em cima dessa... da manta. Porque eu vou fazendo a manta. Aqui, a manta, eu deixei ela um pouquinho maior. Então, eu vou deixar sobrando aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Eu vou pregar em cima, ó. Em cima da costura. Aí, esse aqui eu virei pra lá. Eu deitei pra lá. A gente vai... Vocês observam pra que lá vocês deitam a costura? Porque aí, quando a gente vem com o outro, a gente vai deitar o contrário. Pra ficar certinho as costuras. Aqui, vou deixar uma beiradinha aqui. E vou pôr aqui no meio um alfinete. Pra hora que eu vim com a costura, é não sair do lugar. Porque, senão, depois não dá certo. Mas, já vamos pregar. Vamos passar uma costura aqui na beiradinha. Pronto. Agora... Aí, esse tá pregado. Agora, a gente vai pôr o próximo. Eu já tenho alguns aqui, eu já deixei unido. Então, vamos ver. O que eu posso pôr aqui? Vou pôr esse aqui mesmo. Aqui, ó. Agora, eu vou inverter. Eu vou pôr um liso pra cá. E põe um estampado pra lá. Pra ficar assim, diferenciado. Então, agora, o que a gente vai fazer? Esse aqui, essa costura, olha aqui. Eu deitei pra cá. Agora, a outra, eu vou deitar pra lá. Vou pôr aqui certinho. Porque, se fosse costura deitar do contrário, dá certinho, viu, gente? Aí, vamos pôr aqui agora o alfinete de novo. Olha aqui, pra ficar certinho. E vou pôr um aqui também no começo. Porque evita sair do lugar. Aqui, ó. Agora, vou passar uma costura aqui. Só que essa faixa minha tá um pouquinho mais larga aqui, ó. Então, eu vou entrar um pouquinho. Vê se tá certo. Aí, vocês sempre olhem aqui pra ver se pregou certinho. Que esse lado aqui tá certinho. Aqui também. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Tira o alfinete. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Como é que ficou certinho as costuras aqui. Ó, vê se tá dando pra vocês verem, ó. Tem que ficar retinho, costura por costura. Também, se não ficar tão retinho, já, também não tem problema. Agora, vamos pôr outra cor. Vou pôr aqui assim, ó. Vou pôr esse aqui mesmo. Agora, que lá, deitou pra lá. Então, esse eu vou deitar pra cá. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Tá dando pra vocês verem direitinho. E agora, eu vou pôr o alfinete aqui também. Sempre vocês usam os alfinetes. Porque, na hora da gente passar a costura, às vezes, ele sai do lugar. E vou pôr no outro, no começo. Tá vendo? Aí, lá, a gente acerta lá, depois. Vamos curar aqui, agora. A manta pega na agulha e puxa a linha. E aí, sai a linha da manta. Vamos passar a costura. Aí, esse aqui agora vai ser deitar pra lá. Ai, acabou a linha. Se vocês dão um tempinho, vamos trocar a linha. Então, pessoal. Agora, nós vamos passar a próxima carreira. Olha aqui, ó. Sempre que vocês for começar, dá retrocesso. Quando você tem que desmanchar. Aqui, agora que ela foi pra lá. Não, aqui ela foi pra cá. Então, esse é o contrário. Olha. E aí, vai ficar certinho as costuras aqui no meio, ó. Tá vendo? Olha como tá ficando, gente, ó. É isso aqui que tem que ir ficando. Agora, eu vou dar uma adiantadinha aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, acabei de pregar. Agora, eu já vou deixar isso aqui preparado, ó. A gente já vai virar aqui e já vai acertar aqui, ó. Essas partes que sobrou. Pra deixar preparado, ó. A gente vê essa parte que sobrou da manta. Porque, quando eu disse pra vocês, eu tinha que postar a manta um pouquinho maior, né? Esse lado também. Olha. Agora, esses cantinhos aqui, ó. Eu vou arredondar os cantinhos. Mas, se você quer deixar quadradinho, pode. Eu vou tirar só um pouquinho aqui, ó. Só pra facilitar na hora de eu fazer o acabamento. Aí. Ó como que ficou. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer as outras peças. Depois, a gente faz o acabamento em todos. Tá vendo? Tem que ficar assim. Agora, vamos passar pra outra peça. Eu vou só pegar a outra ali e já mostro pra vocês. Pessoal, agora nós vamos fazer a tampa do vaso. Aqui. A tampa do vaso, ela está com 48 por... Que é por 50. 48 por 50 de largura. Aqui eu já pus a manta. Meu forro já está por lá de baixo. Eu já vou pregar direto. Então, nós vamos começar a pôr as faixas. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma risca no centro. Olha aqui, ó. De fora a fora eu fiz. E agora, vamos começar pela primeira faixa. Aqui podia até ser uma faixa menor. E como as minhas eu marquei tudo o mesmo tamanho. Então, ficou certinho aqui no centro, ó. Deixa eu ver. Aqui eu já... Aqui eu já... Aqui eu já... Aqui eu já estou meio reto aqui. Essa parte de cima já está meio reta. Então, eu vou descer só um pouquinho. Ficou o alfinete no meio, porque... Primeiro eu vou passar... A gente passa uma costura aqui. Se quiser pôr o alfinete também aqui, também pode. Mas eu vou passar uma costura. Essas partes que sobrou aqui, a gente pode tirar depois. Agora, vamos pôr outra cola. Aqui. Vou pôr esse aqui. Agora, eu vou pôr o liso pra lá e o estampado pra cá. Então, agora aqui, ó. Do mesmo jeito. Tirar aqui o alfinete. Aqui. Agora, a outra costura foi pra lá. Essa eu vou pôr pra cá. E aqui, vou pôr o alfinete. E vamos passar a costura. Não é difícil. Pronto. Tirar o alfinete. Pra gente pôr o próximo. Pronto. Vou pôr esse alfinete aqui, porque tá querendo sair do lugar. Aí, mesma coisa do outro. Agora deixa eu pegar um outro, pra dar, que está unido. Deixa eu ver, caiu aqui no chão. Mas essa aqui é a mesma cor, então eu vou trocar por um outro. Aqui tem outro, tem que estar unido, ó. Vou pôr esse. Vou pôr esse pra cá. Por assim. E agora, a mesma coisa aqui, ó. Tirar o alfinete pra centralizar. Aí, centralizei aqui. Agora que lá, foi pra lá. Então, esse aqui vai pra cá, ó. Vou pôr aqui o alfinete. E vou passar. Aí, agora a gente vai passar a próxima costura. Vou pôr um alfinete aqui na beirada, pra facilitar. Pra não sair do lugar. Vai. E aí Olha. E aí Vai. 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 Agora vamos tirar aqui o alfinete Olha como vai indo, ó Se vocês quiserem fazer assim de comprido também, pode Agora eu vou pôr aqui o alfinete de novo Pra poder não sair do lugar Até eu pôr o outro alfinete Agora eu vou encher toda essa parte aqui E já mostro pra vocês Pessoal, agora eu terminei aqui a tampa do vaso Deixa eu pegar aqui pra vocês Nós vamos passar agora pro tapetinho Aqui, ó Desculpa aí, ó Agora nós vamos passar Aí, terminei aqui a tampa do vaso Igual só falta o acabamento Agora nós vamos para o tapetinho O tapetinho meu está com 60 de largura Por 42 de altura Não é muito grande Agora nós vamos fazer a mesma coisa Aqui, ó Marquei no centro Eu já cortei aqui, ó Isso aqui é só vocês pôr lá no vaso E tirar a medida Aí vocês faz um molde Porque toda vez que vocês for fazer Vocês já tem o molde Aqui, aqui tá a minha faixa Eu já vou pôr aqui no centro Igual os outros Olha aqui Vou ele aqui deixando um pouquinho aqui Começar sempre certinho aqui Vamos pôr aqui o alfinete Aí, a gente vai passar a primeira A mesma coisa dos outros Primeiro uma costura aqui embaixo Para não ter perigo de sair do lugar Aí, essas faixas aqui Tá cortada também com 6 centímetros E cortei com 31 de cada lado Porque ele tá com 60 Então eu deixei com 31 Cada faixa dessa aqui, ó Cada pedaço tá com 31 Agora vamos pegar outra cor Aqui, vou pôr aqui Agora eu vou pôr o estampado pra lá Isso aqui não tá muito certo, não Vou deixar isso Deixa eu pegar um outro Vou pegar esse daqui Então isso pra lá E o estampado pra cá A mesma coisinha, ó Aqui, a gente vai pôr aqui Certinho Esse veio pra cá Esse eu vou pôr pra lá E vou pôr aqui um alfinete Tirar aquele outro alfinete Que eu não tenho necessidade de ir mais Aí, pôs o alfinete Tá lá Agora vamos passar a costura Igual o outro Olha Aqui tem que ficar certinho E esse que vocês põe o alfinete Olha Pra ver se tá certinho E agora vamos para o próximo E agora vamos para o próximo Aqui, aqui a gente só vai pôr os pedacinhos Já mostro pra vocês Pessoal, ó Terminei agora o tapetinho do laço Agora é só fazer o acabamento Agora vou deixar aqui do lado E nós vamos fazer o acabamento Isso aqui é o... Aquele... Porta papel de enco Agora nós vamos fazer esse aqui Esse aqui, como ele é estreito Eu vou pôr as faixinhas direto Eu não vou pôr... É, não vou partir no meio Pra ficar igual os outros Eu vou pôr no meio Isso aqui não dá Isso aqui é bom Porque a gente pode aproveitar Todo aquele pedacinho, viu? Aí, todos esses pedaços Que sobrou Agora a gente dá pra aproveitar Então, vamos pregar aqui Aí, vamos pregar aqui Assim Vou pegar a primeira prega Aí, esses pedacinhos pequenos Dá pra gente aproveitar todos E agora não precisa tapar no alfinete, não Só acerta assim Bem acertado, ó Pode passar com os furos E a largura pode pôr Qualquer largura aqui, ó Aí, como vai ficando Esse aqui não dá Por isso E o meio Por a maré Qualquer resígnete é bem fácil Eu vou cortar essas Essas sobras aqui Pra não ficar atrapalhando Olha como vai ficando, ó Agora eu vou encher todo ele A gente vai pôr Aqui Um do lado do outro Vou encher todo aqui E já mostro pra vocês Pessoal, aqui, ó Terminei de pregar as faixinhas No Aqui no No porta-papel gênico Eu esqueci de falar pra vocês Esse aqui tá com 60 de altura Por acho que 15 de largura Olha aqui Por 15 Não, por 14, aliás, gente Aqui, ó Por 14 Agora nós vamos fazer o acabamento Eu vou fazer meu acabamento com viés Nós vamos começar aqui no tapete Que é o que gasta mais viés Então nós vamos começar nele primeiro Eu já acertei todas as beiradas Já acertei os cantos Então nós vamos começar a pregar o viés Então vamos pregar o viés aqui do lado do direito Do lado avesso Ó, eu vou deixar um pouquinho sobrando Pra depois a gente fazer a emenda Então vou deixar aqui Mais ou menos Com os dois dedos Sem costurar Aqui, ó Um pedaço aqui Pra depois facilitar Pra gente costurar O viés Acho que todo mundo sabe pregar Aí é só abrir a costura Aí é só abrir a costura Pegando certinho Se quiser Se quiser fazer o viés também De pecido Gente, também pode Viu Essa manta tá pegando aí, ó Eu vou dar a volta Nele tudo aqui Pra gente dar o acabamento Pra rebater Pessoal Aqui, ó Que agora vocês deixam Passar aqui, ó Quando deixou sobre Sem costurar Deixa passar um pouquinho aqui, ó Agora a gente vai tirar a máquina Olha aqui Deixa um pouquinho mais a linha Aqui Deixei esse pouco sem costurar E aqui Vocês deixam mais ou menos Um passando um pouquinho Só a mais Que é o tanto da costura O meu até Acho que tá passando mais Passando um pouquinho mais Eu vou tirar um pouquinho Senão depois fica largo É o tanto da costura Aí, ó Agora a gente vai virar aqui Ó E faz isso aqui, ó Dobra aqui E vamos passar uma costura aqui Se quiser passar um Rebater um por cima do outro Lá também pode Só que assim Fica o acabamento mais bonito Tem que abrir aqui As duas costuras, ó Aí Coloca aqui um Em cima do outro Meio trabalhoso Fazer isso aqui Mas Só que fica um acabamento bonito, né Aí Como que ficou, ó Fez isso aqui Agora é só Agora abre aqui E vamos passar a costura de novo Aqui nesse pedaço Que ficou sem costurar Pronto Agora é só rebater a costura Bater o vieta Aí Agora a gente vira aqui Por isso que é bom acertar bem Os cantinhos aqui, ó Se tiver sobrando muito aqui, ó Você estira Porque senão depois não vira O viés não vira Faz isso, ó Aqui Aonde que a gente Fez a costura Aqui, ó Olha Aí nem não aparece a costura, gente Fazendo isso aqui, ó Vou chegar mais pra cá Pra vocês verem Aí Agora é rebater certinho aqui Essa linha é cinza Mas acho que dá pra rebater Eu gosto sempre de rebater Com linha branca O viés Quando ele é colorido Aí Como é que vai ficar bonito Dá um acabamento Mais bonito Do viés Vai ter que ir arrumando Bem certinho Aqui, ó Pra não ficar tecido Pra fora Porque senão Depois fica feio Olha como é que vai ficando bonito Ó Se ficar certinho Pessoal Agora Terminei o tapetinho Agora tá aqui A tampa do vaso Aqui Já tá pronta Agora a gente tem que pôr Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Vocês vão cortar aqui Mais ou menos Deixa eu ver Que altura Aqui, ó Uns 35 de altura Não Aqui tá com 30 32 de altura Vocês podem cortar Aí faz a bainha Corta Do mesmo tamanho E agora É só passar uma costura Aqui o meu corte É um pouquinho maior Aqui Agora eu vou passar Uma costura aqui Pra depois Pôr o viés Eu vou pôr Eu vou pôr aqui Uns alfinetes Pra não sair do lugar Porque Senão Esse pão escorrega Muito Aí, agora eu vou passar Aqui uma costura E já vou pôr o viés Então vamos lá Pronto É só isso aqui Tá vendo? Pra ficar esse saco Aqui, ó Pra ver que ela não basta Agora a gente já Vamos pôr o viés Agora tem que acertar Também Esse restante Que a gente deixou A mais aqui, ó Senão na hora De pôr o viés Fica muito grosso Aí o viés Não vira Pronto 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 Agora o viés A gente vai fazer Do mesmo jeito Que nós fizemos Com o outro Vou pôr o viés Aqui, ó Deixa Põe ele aqui Vou colocar aqui Um pouquinho mais em cima E deixa aqui, ó Sobrando aqui, ó Uns cinco centímetros Sem costurar Que isso Depois facilita Pra gente fazer a vira Se deixar muito pouco Fica Depois dá mais trabalho Então agora Eu vou pregar aqui O viés Nesse aqui tudo Pra depois a gente Fazer o porta papel higiênico Pessoal Agora nós vamos pôr o viés Aqui, nessa parte aqui Só dos dois lados Vamos lá Agora a gente pode começar Aqui em cima Tá vendo? Agora eu vou passar o viés Pregar o viés Dos dois lados Pra gente montar Pessoal Passei o viés Tá aí, ó Tá prontinho, ó Tá vendo? Tem que deixar isso aqui Agora vocês vão fazer Pegar outro paninho Desse aqui Olha aqui Do mesmo Daquele que a gente Fez o forro Cortar o mesmo tamanho A mesma largura E eu passei o viés Aqui Mas se vocês não quiser Passar o viés Pode fazer só uma bainha E agora nós vamos pegar Essa parte aqui, ó E vamos unir Com essa parte aqui Tá aqui Vamos passar uma cultura Já virou Agora acho que eu vou dar uma rebatida aqui Depois Só que a minha linha aqui tá Tá clara Eu vou ter que trocar a linha Pra rebater aqui, ó Mas eu vou ter que acabar primeiro Deixa eu ver se dá pra rebater Porque essa linha Ela é cinza Vamos passar uma costurinha aqui, ó Tem que passar devagarzinho Porque se não quebra a agulha Porque aqui agora Ela é largo Quer dizer Tá grosso Pronto Eu acho que fica melhor Rebatendo aqui Tá pronto Tá pronto Agora a gente tem que fechar Aqui em cima Só que antes de fechar aqui em cima A gente tem que pôr a alça Aqui a alça Aqui, ó Mas eu vou marcar aqui Agora nós vamos marcar aqui também Aonde vai ficar Onde ela vai passar as costuras Eu vou marcar aqui Já mostro pra vocês Pronto Pessoal Já marquei, ó Seguinte, agora Tá assim, né? Aí nós vamos ter que pregar Pra dentro Ó Tem que fazer isso aqui, ó Pra ficar assim embutido, ó Tem que ficar assim Então o que a gente faz? A gente vira assim, ó Como se estivesse virando do avesso A gente pode até pôr um alfinete aqui Aqui Vou pôr aqui um alfinete Pra não sair do lugar Aqui Porque aqui Vocês vão fazer isso aqui Eu fiz com viés Deixa eu ver Quanto centímetro Tá o meu Quatorze centímetros Aí eu rebati Virei o viés Esse viés Eu largo Por aqui pra dentro Deixa eu tirar o alfinete Porque ele ficou muito no meio Esse alfinete Pôr ele aqui Do lado Você tem que ficar do lado Certo? Dá certinho aqui Esse aqui A gente vai pôr aqui, ó Vocês desculpem Que eu ia fazer Me pôr errado aqui Mas é assim, ó Aqui Nós vamos ter que pôr aqui Tá vendo? Ele vai ficar lá Embutido lá pra dentro, ó Porque nós vamos passar a cultura aqui Vamos acertar aqui Rebater bem A hora que chegar Nas duas pontinhas lá A gente vai ter que rebater também Aqui A hora que chegar aqui, ó Rebater Numas duas ou três vezes Porque senão Isso arranca E agora Faça aqui Rebate aqui também E agora Se quiser Passar o verloque aqui Vai ficar embutido, né? Deixa eu dar o alfinete Aí, agora é só Passar as costuras No meio aqui Aqui depois O certo é rebater também, ó Passar uma costura Rebatendo aqui Agora eu vou passar as três costuras Aqui no meio E já mostro pra vocês Pra no vídeo não ir Ficar muito longo Pessoal, terminei Olha aqui Isso aqui é a tampa do vaso Olha aqui como ficou, ó Gente Ficou assim, ó Eu achei que ficou legal, ó Ficou bem colorida Pra quem gosta de coisa colorida Agora deixa eu pôr aqui Isso aqui é o tapetinho Ó como ficou, ó Esse é o tapetinho do vaso E esse aqui é o tapete Do chão Esse é o grande, ó Ficou assim Tá vendo? E agora Cadê o porta-papel higiênico? Caiu aqui E esse é o porta-papel higiênico, ó Olha aqui como ficou Aqui eu esqueci Tava pra vocês Vocês tem que arrumar uma argolinha Pra pôr aqui Pra te pendurar, ó Ai como é que fica bonito Deixa eu pôr aqui Eu busquei um rolo de papel higiênico ali Pra me pôr aqui Só que eu trouxe só um Só pra vocês verem Esse papel higiênico meu Ele é de 60 50, acho Então fica um pouquinho meio justo Mas deu certo Tá aqui, ó Aí fica assim Olha aqui como vai ficar bonito, gente Eu não trouxe três pra me pôr Pra vocês verem Mas é, ó Vai ficar muito bonito, gente Vocês façam aí, então E deixem nos comentários Se gostaram E até o próximo vídeo, pessoal Um beijão a todos vocês Ah, esqueci dos abraços Gente, mas hoje o vídeo Tá muito longo Então eu não vou mandar abraço hoje, viu Eu deixo pra mandar no vídeo de amanhã Então, vocês tchau Fiquem todos com Deus